O programa de emergências da Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quarta-feira que as estatísticas oficiais não refletem o verdadeiro impacto do surto atual de covid-19 na China. Apesar da forte onda de casos, o país asiático registra oficialmente poucas mortes ligadas à doença em razão de uma polêmica mudança na metodologia de contagem. Agora, apenas as pessoas que morrem em decorrência direta de insuficiência respiratória ligada ao coronavírus são contabilizadas nas estatísticas. Sabemos que há dificuldades em todos os países em registrar internações em hospitais e uso de instalações de UTI, mas voltamos a enfatizar que os números atuais publicados na China não representam o verdadeiro impacto da doença em termos de internações hospitalares, internações em UTI e principalmente em óbitos. A China enfrenta no momento o seu pior surto de infecções após a suspensão abrupta de sua política de covid-0 no início de dezembro. Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, ressaltou que a organização continua a pedir a Pequim dados mais rápidos, regulares e confiáveis sobre internações e mortes, bem como o sequenciamento mais completo e em tempo real do vírus.